Fala pessoal, tranquilo? Estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre trompete e hoje abordaremos um tema que é muito comum também, né? Qual o melhor caminho ou como conectar as notas de uma maneira mais simples, né? Qual estudo usar para isso? O estudo que eu uso se chama Bendy, tá? Não é novidade nenhuma, muita gente usa. Então é desse princípio que partiremos, tá? A ideia do Bendy, tá? Então o que é o Bendy? O Bendy nada mais é do que nós alcançarmos as notas sem a posição, né? Você está numa nota Dó e quer descer para uma nota Si. Então você faz o que? Você modifica a nota, você muda a nota apenas na boca, burlando um pouco o sistema do instrumento, tá bom? Mais ou menos dessa forma aqui, ó. Vou fazer a nota Dó, Si, Si bemol, Si natural e Dó. Agora no Bendy. Tá? Então é essa técnica que nós chamamos de Bendy, tá bom? E é a partir dela que nós vamos trabalhar um pouquinho esse tópico. Então, pessoal, o que acontece? A maioria das pessoas tem dificuldade em conectar as notas, até mesmo para a flexibilidade, para chegar na flexibilidade. E talvez você não consiga fazer a sua flexibilidade hoje pelo fato da sua conexão das notas não estar muito bem definida ainda, né? Eu canso de ver pessoas tocando, músicos tocando, e quando tem intervalos, por exemplo, um Sol para Dó... Acontece esse soco, pá, aá, 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 né? E muito movimento com o instrumento, tá? Não estou falando que mexer é errado. Tem muitos caminhos que dá para ser seguido. Todos acreditam que vai levar em algum lugar, tá bom? Eu estou mostrando para vocês o caminho que funcionou para mim, tá? E da maneira que eu fui instruído em fazer, tá bom? Então só estou tentando passar para vocês a experiência que eu tive com a técnica, tá bom? Então vamos lá, o que acontece? Para que serve o bend? O bend vai aproximar um pouquinho esses harmônicos Então para a gente fazer a conexão das notas, nós pegamos o dó, certo? Percebe que eu fiz dó, bend descendo até o sol e depois voltando Se vocês colocarem num gráfico isso, vocês vão perceber que as notas parecem estar nessa distância Quando vocês fazem no bend, parece que a nota faz isso aqui Parece que a nota conecta muito mais próximo do que aparenta Então a ideia é essa mesmo É fazer isso com o bend, aproximar uma nota com outra no bend Aí depois que você conseguir fazer essa ligação entre dó e sol ou qualquer outro intervalo Aí sim você tira o excesso deixando apenas a conexão das notas Tá bom? E depois que vocês estudaram dessa forma Você pode ir para outras regiões, tá? Eu fiz na região do dó, do dó ali, do terceiro espaço Mas você pode estudar isso no dó grave também, né? Então pegando, ó, pegando essa região Agora tenta sim, tudo no bend, tá bom? Tudo no bend Porém é muito importante não mexer isso aqui Por exemplo aqui agora, ó Vai complicar o estudo, tá bom? A ideia é deixar o mínimo de movimento possível Porque nós estamos pensando aonde? Lá na frente, na flexibilidade Então quanto menor o excesso de movimento aqui Quanto menor o movimento aqui Mais fácil vai ser depois Porque lá na flexibilidade Quando tiver o excesso de movimento Fica dessa forma aqui, ó Você não dá conta, tá bom? Então quando você estuda a conexão das notas Fica mais fácil depois Porque não tem excesso Beleza? Então é isso, pessoal Mostrando agora o bend na parte do grave Que eu falei para vocês Vocês podem estudar isso em todas as regiões, tá? Você pode usar até o psicológico aqui, ó Para ajudar Por exemplo, dó, si, dó, né? Ó Psicológico, ó Tá bom? E agora fazendo o bend inteiro Praticamente até o fá Beleza, pessoal? Isso tudo é esse, tá bom? Então, resumindo tudo Conecte as notas no bend Deixar o mais conectado possível Depois tira esse excesso de pá Tira esse excesso Deixando apenas pá Usando apenas a proximidade delas E não o processo todo do bend O bend é só para você conseguir fazer essa conexão Depois esse excesso você tira Você enxuga Deixando só a proximidade das notas Ok, pessoal? Espero poder ter ajudado Qualquer dúvida Coloquem aí Tá? Eu não tenho como lembrar de tudo E falar sobre tudo no vídeo Senão fica muito grande Então qualquer coisa que vocês acham Que eu tenho esquecido Vai postando nos comentários aí Que assim que possível Gravar eu um novo vídeo para vocês Beleza, pessoal? Grande abraço Tchau, tchau 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 Tchau